75 anos de idade e mais de 100 discos gravados, Ângela Maria Sapoti é uma das vozes lendárias da música popular brasileira. Para comemorar seus 50 anos de carreira, a cantora lançou um CD chamado Disco de Ouro, com músicas que ela sempre quis gravar. O repertório vai de Tom Zobinho a Lulu Santos. Nesse metrópole especial de hoje, Ângela Maria nos contou um pouco da sua trajetória musical, desde os tempos de Rainha do Rádio, na década de 50 e 60. Fez revelações curiosas sobre seu passado e nos presenteou com sua voz forte e personalíssima, que inspirou o canto de grandes intérpretes como Clara Nunes, Milton Nascimento e também Elis Regina. Muito obrigado. Que prazer ter vocês de imaginar. Muito obrigado. Deus. 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 Eu fico ali sonhando, acordada, Juntando, o antes, o agora e o depois. Por que você me deixa tão solta? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinha. Não sou, nem quero ser, a sua dona. É que o carinho às vezes cai bem. Boa noite, boa noite pra vocês, boa noite, Keco Brandão. Boa noite. Obrigado pela sua participação também aqui ao piano, você que é responsável também pelos arranjos e direção musical do disco, Disco de Ouro, não é? Isso. Que, comemorando, é um disco que comemora os seus 50 anos de carreira. É o disco de ouro mesmo. É o disco de ouro mesmo, propriamente dito. Mas antes de falar do disco, a gente tem muita coisa que falar, eu gostaria de saber, Angela, você gravou o seu primeiro disco, que ano? Foi 51? 51. Foi em 1951. E como é que mudou a sua relação com o disco naquela época, daquela época pra agora, por exemplo? Você tem mais domínio, você escolhe a música, como é que é a relação, por exemplo, daquela época e agora o disco de ouro? É, os produtores, né, das gravadoras por onde eu andei, é que escolhiam praticamente o meu repertório. Eles tinham, vamos dizer assim, 80% sobre o poder de escolher. E eu dava a minha opinião 20%. Agora esse disco não, esse disco o pessoal lá da gravadora, colocou a gravadora à minha disposição, mandou que eu gravasse o que eu quisesse, como quisesse, entende? Escolher quem eu quisesse pra me acompanhar. Então, tava toda a minha... a minha... como eu desejei durante muitos anos, eu não pude fazer, né? Sim. Então eu resolvi fazer esse disco gravando as músicas que eu gostaria de ter gravado na época. As músicas que eu gosto de cantar, mesmo não sendo gravada por mim. Então eu queria gravar essas músicas, compositores também, que eu admiro. Eu pude fazer realmente um disco que eu gosto. Eu fiz, eu gostei, tô gostando demais, né? A produção e a regimentação do disco ficou por conta do Queco, né? E então a coisa foi muito boa, porque ele é uma pessoa muito doce, é uma pessoa maravilhosa, sabe? De se tratar, de conversar, entende? De dar opiniões, ele acata. Quando ele acha que não vai ficar bom, ele dá um jeitinho, aquela doçura dele, de dizer, por que eu não devo fazer? Então a gente acaba aceitando. Como é que foi pensado o disco, cada arranjo, o que você pensou? Pois é, se eu te falar que na verdade o único critério foi a Ângela Maria, né? Foi a Ângela mesmo. Eu não pensei nem preparei muito, por incrível que pareça esse CD. Eu acho assim, pode até parecer pretenção da minha parte, mas eu acho que foi uma inspiração direta mesmo. Porque esse encontro eu acho que tinha que acontecer em algum momento. E assim, tudo fluiu de uma maneira tão rápida, tão tranquila assim, né? O CD aconteceu, nasceu muito rapidamente. Então eu não tive muito tempo de fazer a pré-produção. A coisa veio, veio, fluiu com muita rapidez e a Ângela foi gostando dos arranjos, assim, foi incorporando. E você escolheu um repertório bem variado, porque tem desde o clássico da Bossa Nova, o Tom Jobim, o Lourdes Duran, passando pela música do Peninha e o Roberto Carlos, que já é clássico, vamos dizer assim também, né? Todo disco eu tenho que colocar uma música do Roberto. Agora o momento é, né? Olha, pode ser agora? Olha, olha, passamos. Por favor, então, olha. Olha, você tem todas as coisas Que um dia eu sonhei pra mim A cabeça cheia de problemas Não me importa, eu gosto mesmo assim Tenho os olhos cheios de esperanças De uma cor que mais ninguém possui Me traz meu passado e as lembranças Pois aqui eu quis ser e não fui Olha, você vive tão distante Muito além do que eu possa ter Eu, que sempre fui tão inconstante Te juro, meu amor Agora é pra valer Olha, vem comigo Aonde eu for Seja meu amante O meu amor Vem seguir comigo O meu caminho E vem ver a vida Só de amor A música que faz parte do CD A gente não mostrou a capa ainda Vamos mostrar a capa A capa do CD O novo CD São 114 discos É muito disco, né? Eu acho que você é recordista No mundo, não é? Pouquíssimas pessoas Acho que gravaram mais de 100 discos Só existe uma cantora no Egito Que eu no momento não me lembro o nome dela Ela já está aí com seus 80, 90 anos Ela gravou 180 Nossa Senhora Agora eu queria saber o seguinte Você, claro, tinha referência Quando você começou Não tinha seu estilo pessoal e tal Não Você se inspirava muito na Dalva de Oliveira Dalva de Oliveira Foi a sua grande referência Foi a minha grande referência Dizem que você imitava No início foi problema pra você? No início Não, não, o quê? Assim, essa identificação Não, porque eu adorava ela Eu era fã da Dalva E tudo que a Dalva fazia Por exemplo, a Dalva usava um vestido Eu ia procurar, sabia Onde ela comprou aquele pano Aquela coisa Ia fazer igual O cabelo ela pintava Eu pintava também Cortava, eu cortava Tudo Maquiagem, tudo igual a Dalva Era a macaquinha da Dalva E o jeito dela cantar Você imitava também? Direitinho Agora não, né? Mas naquela época Eu era menina ainda Sim Tinha 18, 19 anos E ainda não era cantora profissional Eu cantava em calouros Em calouros eu ganhava todos Porque eu imitava a Dalva Saia perfeito Eu ganhava sempre a nota maior Depois fui proibida De participar dos calouros Porque eu ganhava todas Chegava o pessoal espalhava Eu não vou cantar outra Eu não vou cantar Ela tá aí, não sei o quê Aí eu fui proibida Pela própria direção do programa A não participar mais do programa Porque o pessoal Não tava querendo mais participar A Ângela Maria Que depois Nossa, virou referência Aí pra toda uma geração Até hoje Tem gente que começa Imitando a Ângela Maria Como a gente vai ficar saindo Daqui a pouquinho No próximo bloco Eu fico orgulhosa Que uma das minhas maiores referências Das que eu fui A maior referência dela Foi a Elis Regina Daí Elis Regina Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso E daqui a pouco também Eu vou pedir pra vocês tocarem Sabe qual é a música? Eu tenho aqui Até anotei pra pedir pra vocês Por causa de você Mas vai ser no segundo bloco Agora só um trechinho Tá bom? Daqui a pouquinho Depois do intervalo a gente volta Ah Você está vendo só Do jeito que eu fiquei E que tudo ficou Uma tristeza tão grande Nas coisas mais simples Fim de ano É a gente Já estamos de volta Com o Metrópolis Com a Ângela Maria Acompanhada aqui Pelo Queco Brandão Que fez belos arranjos Pra esse disco aqui Que se chama Disco de Ouro Lançamento da Lua Discos Isso Não é? E me chamou a atenção Aqui porque ficou muito bonito Que você escolheu Uma música do Nunu Santos Que ele fez em parceria Com o Nelson Mota Uma onda É Exatamente Por que você escolheu Essa música do Nunu Santos? Porque eu gosto Aquela coisa que eu te falei Eu gosto da música Então eu gostaria Eu ter gravado essa música Eu escuto Gosto Eu quero gravar também Ah E essa música do Nunu Santos É muito alegre É muito gostosa Principalmente pra mim Que faço muito show Assim de clube E de lonas Como existe no Rio de Janeiro Uma série de lonas Chama-se lonas Que é um projeto Do Do Raul Do Gilberto Gil Que fugiu o nome dele Gilberto Gil Caetano Veloso E outros Pra pessoas De De pouco poder aquisitivo Que não pode assistir Os artistas nos teatros Enfim Nas casas Das grandes casas de show Então Esse tipo de lona É pra esse pessoal Eles pagam só Dez reais E pode entrar E assistir Lulo Santo Roberto Carlos Angelou Maria Entendeu? Ah legal Isso é Quando a gente aceita Pra fazer Eu por exemplo Aceitei fazer Essas lonas Já faço Há um ano Essas lonas Pra esse pessoal Do subúrbio do Rio Tá certo Você sabe que essa música Como uma onda Ela tem uma coisa Caribenha Assim Dentro dela Então deu pra explorar Muito legal esse lado Que é uma coisa Que tem muito a ver Com o estilo da Ande Foi o máximo Porque parece que foi Como uma luva mesmo Fora que a letra É belíssima Mas Angela Você tem uma relação Começou com o rádio Passou com a televisão Você tem uma relação Com a televisão cultura Também aqui Nossa Já faz algum tempo Nossa Faz um tempo que eu não vejo Mas quando eu vim aqui Era quase todo dia Olha aqui o que nós descobrimos No nosso arquivo Vamos ver aí Um VT De 30 anos De 73 Vamos ver Nossa Olha que mais Gente De uma interpretação Rica e apropriada Ela vem merecendo O aplauso justo De várias gerações Ai que saudade Tem o prazer De apresentar Angela Maria Meu coração Oi Não sei porquê Pode ser feliz Quando te ver E os meus olhos Que vão sorrir E pela rua Vão te seguir Mas mesmo assim Pode seguir 70 Oh, se tu soubesse Que eu não sou do território O muito, muito que te quero E como é sincero Meu amor Eu sei que tu Não fugirias mais de mim Vem 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 sentir o calor Tu joga E os meus A procura Do céu É isso aí Você sabe Essa música tem muito a ver Comigo É Carinhoso Carinhoso Porque a irmã Do Pixinguinha Me criou Ah é? É, a dona Joaquina Eu não sabia Depois de mil anos É a primeira vez Que eu estou falando isso aqui É um furo mesmo Olha que legal É porque me tocou muito Porque ele era maravilhoso E ela era Uma segunda mãe Para mim A dona Joaquina Então eu Uma festa que houve Não sei qual subúrbio Era um subúrbio Na casa De uma pessoa Que eu também não me lembro Não porque tem muitos anos Eu fui Teve um churrasco Não sei se era um churrasco Uma feijoada E eu fui convidada Né? Eu fui a essa festa E lá eu conheci o Pixinguinha Aí que ele começou a falar Sobre a irmã dele Eu disse Mas ela me criou Aí ele disse É porque ele nunca apareceu Na casa dela Ela disse Era minha irmã Eu digo Nossa então Olha aí Que bárbaro Então eu canto Quando eu canto Nessa música A primeira coisa Que eu me lembro É do Pixinguinha Do Pixinguinha Eu me lembro Ele é um dono da música Mas eu me lembro dele Na festa A feijoada Tá certo Eu vou pedir pra vocês Cantarem então A música que a gente Ficou prometendo Lá no outro bloco Sim, claro Tem que cumprir Que é a música Do Tom Jobim Isso Tom Jobim e Dolores Duran Por causa de você Ok Pode ser agora? Pode Ok Oh, você está vendo Só do jeito Que eu fiquei E que tudo ficou Uma tristeza tão grande Nas coisas mais simples Que você tocou Oh, nossa casa querida Já estava acostumada Guardando você As flores na janela Sorrindo, cantando Por causa de você Olha, meu bem Nunca mais Nos deixe por favor Somos a vida E o som Nós somos o amor Entre, meu bem Por favor Não deixe o mundo mal Me levar outra vez Me abrace simplesmente Não fale, não lê Não chore, meu bem Oh, você está vendo Só do jeito Que eu fiquei E que tudo ficou Uma tristeza tão grande Nas coisas mais simples Que você tocou Oh, nossa casa querida Já estava acostumada Guardando você As flores na janela Sorrindo, cantando Por causa de você Por causa de você Olha, meu bem Nunca mais Nos deixe por favor Somos a vida Somos a vida E o sonho Nós somos o amor Entre, meu bem Entre, meu bem Por favor Não deixe o amor Não deixe o mundo mal E levar outra vez Me abraço Simplesmente Simplesmente Não fale, não lê Não chores Meu bem Meu bem A experiência dela Como cantora E que ela muitas vezes Reconhecia até Já com anos de carreira Ela dizia Nesse momento Eu estou fazendo Anja da Maria Ela dizia Nesse momento Eu estou fazendo Anja da Maria Você sabe que a Lise Regina Desde os oito anos Quando eu fazia um programa Na Rádio Gaúcho Lá em Porto Alegre Ela ia assistir As minhas apresentações Ela não ficava No meio do povo Nem sentada Ela sentava no palco Do meu lado Onde eu estava cantando Ela ficava assim Me olhando Eu vim cantar Depois ela corria Para o meu camarim Era uma bonequinha Era muito lindinha E a Maria Rita Você já ouviu Ouviu o disco Ouviu o show Maria Rita Filha da Lise Regina Está começando carreira Agora de grande sucesso Eu conheço Eu conheço Eu gostei muito Gostei Ela está no sangue Está no sangue Vai cantar Vai cantar bem É neto o negócio Vai cantar bem O resto da vida dela Uma voz muito bonita Uma técnica Muito perfeita Você tem saudades Daquele tempo De rainha do rádio De celebridade Porque naquela época Era um outro glamour De celebridade Que hoje É uma coisa Faísca Hoje Já esqueceu amanhã Sucesso hoje Amanhã Tchau Eu tenho muita saudade Não de rainha do rádio Eu tenho saudade Dos programas Dos apresentadores Daquela época De programas De auditório Eu tenho saudade Das músicas Dos compositores Maravilhosos Que existiam Naquela época Agora existe também Eu tiro um Assim Que é o peninha Que é maravilhoso Faz músicas Como se ele fosse Daquela época Eu gosto Eu tenho saudade Dos compositores Eu tenho saudade Dos programas De televisão Que existiam Naquela época Que todo cantor Tinha o seu programa Sabe De televisão Seu programa Sua meia hora Seus 40 minutos De programa Com grande orquestra Coral Aquela coisa Tudo que ele Tinha direito Tinha direito Eu fiz muitos programas Menos aqui Em São Paulo Fiz na Na Record Fiz na Na Globo Que agora Que era nacional Antigamente Na Globo Que era Globo Mas na sua Não entendo Eu sei Que hoje em dia Aquele programa Que eu fazia Nessa televisão É a Globo De hoje Entende Então Você sente saudade Desse espaço maior Que existia Para a música Para os cantores Dentro das mídias Tanto rádio Como televisão Muita saudade O povo ia Para a porta Das emissoras Meia noite Para comprar ingresso Para comprar ingresso Não Para entrar Para assistir seus artistas A uma hora da tarde Na auditória Nossa É Quando eu levava o Barneto E tudo era muito engraçado Uma pergunta A bossa nova Chegou a atrapalhar Vocês Porque vocês eram De uma geração Onde era valorizado Muito a voz O gogó E você tem Essa potência de voz E a bossa nova Era o contrário Era a vozinha Não atrapalhou Não atrapalhou Nem a mim Nem os outros Os outros cantores Penelso Calbi Enfim por aí Esses cantores Não foram atrapalhados Pela bossa nova A bossa nova Tinha o seu público Né E nós Tínhamos o público Que continua até hoje Graças a Deus Ainda bem Olha Parabéns Parabéns para os dois Parabéns para os 50 anos De que você vem contribuindo Para a música popular brasileira É um privilégio Para a gente receber você E comemorar com você aqui Que bom Parabéns Keco Porque você teve oportunidade De trabalhar nesse projeto Eu falo sempre Que foi um presente Que eu ganhei esse ano Esse encontro É maravilhoso Para mim A Ângela é uma grande cantora O aprendizado todo Apesar de tudo Ter acontecido muito rápido E de uma forma Extremamente positiva Foi um grande aprendizado Para mim Muito Muito grande mesmo Muito obrigado Parabéns para vocês Eu pedi então Que vocês encerrassem o programa Com a música do Vadico E do Marino Pinto Que apresse Muito obrigado Boa noite Própria Quem duvidar Que duvide A saudade Em meu peito Preside Sem querer Fui querer Novamente Já fiz tanto oração Ao Senhor Eu pedi proteção Inútilmente Eu rezei Minha face Saudade E me esquece Quem duvidar Que duvide Que duvide A saudade Em meu peito Reside Sem querer Fui querer Novamente Já fiz tanto oração Ao Senhor Eu pedi proteção Inútilmente Inútilmente Eu rezei Minha peito Eu esquece Saudade Saudade E me esquece Amém 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 Legenda Adriana Zanotto